Falta de inspiração é uma coisa que disse numa entrevista que eu não conheço. Desconheço a falta de inspiração, é mesmo verdade? Sim, quer dizer, quando eu estou a escrever os romances, eu sou como eu lhe disse, eu sou uma pessoa que não fica aqui há até muito tempo. Eu como não estava a fazer, invento. E portanto, tenho sempre muitas ideias. É a experiência do bloqueio do escritor, muitos escritores falam, e acredito que exista, porque são tantos a falar nisso, eu não a conheço. Fala-se muito nisso, é verdade. Há muitos escritores que falam nisso. Depende, se calhar, da característica de cada ser humano. Depende de características, mas também do posicionamento. Por exemplo, o meu pai era médico, e então uma vez foi alguém ter com ele e disse assim, ó Soutor, eu quando faço assim o abraço, dói-me? E ele respondeu, então não faço. Não faço. É a mesma coisa. Ah, eu quando escrevo, dói-me muito. Então não escreva. Quer dizer, eu só escrevo, porque me dá prazer. Se não me der prazer, eu não escrevo, não é? Porque o objetivo é muito só se for masoquista, gosto de sofrer, não é? Mas pronto, eu tenho dificuldade em entender. Aqueles que dizem, ah, eu sofro muito, dói tanto. Então se dói-me, eu não escrevo. Mas deveria de pessoa para pessoa. Também tenho que compreender que as pessoas são diferentes. Por isso é que a determinação dos erros resulta muitas vezes em entregar-se ao limite. Sim, porque nós gostamos de dizer-te, bom, não é só o limite, é ir para além do limite. Ir para além do limite. Ir para além do limite. Isso é que é giro, não é? Ficar a corda. Foi isso que fez o infante Dom Henrique, não é? Foi isso que fez a grandeza de Portugal. Foi ir, não conhecer fronteiras, ir para além da linha do horizonte, não é? E é isso que nós temos que fazer na vida, tanto na vida pessoal como na vida profissional, ir às vezes para além do horizonte. Ser capaz de nos superarmos a nós próprios. É por isso que hoje temos tanta coisa para rever. É pá, isso é só surpresa hoje. Vamos lá ver o que é que sai daqui mais. Um passo pelo que ligares uma gravata. Do you have any ideas on how to break the deadlock? O prémio de carreira é o mais importante atribuído pela Sénia. O prémio de carreira é o mais importante atribui e apaixonou? É pá, isso é só. Aqui, não há apanhados. Ou há. Não me sabe porquê que o boneco tem as orelhas tão grandes. O mistério da conta de informação. Ou orelhas grandes. Essa agora é que eu não estava à espera. Não, 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 não. It was a beautiful day Don't let it get around Beautiful day Predicato to the instrument's people No, eu não sei o que eu vou fazer Esquece Pois, tinha imagens do... Já uma coisa que se nota é que eu tenho que ser mais morto Uma vez se eu ligar à maioria de um jornal, 24 horas Uma juíza que diz Ah, eu tenho aqui uma pergunta para lhe fazer O meu chefe é que me mandou e tal, estou um bocado envergonhado O que é que vai ir aí? Não diga lá Ah, o meu chefe diz que está com as oranhas mais pequenas Pergunta se fez alguma operação É pá, eu não fiz operação nenhuma Mas se tanto está a dizer isso Começo a pensar que vou ter que fazer uma operação para aumentar Não é porque... Estava a perder a característica As orelhas são a minha mão Imagem de marca E é engraçado Quando eu era mais magro As orelhas notavam-se mais É, agora como está normal Não está tão magrinho Está assim como a aparência bem normal Depois não se nota tanto Mas quando eu era mais magro Não se nota Não se nota Não conhecia Não conhecia-se Não conhecia-se Não conhecia-se ali nas imagens Não, não nota-se mais Mas aqui um bocadinho É engraçado E tem imagens ali que são de um genu Que aquilo que está lá em gazeta Foi uma coisa que eu fiz na faculdade Uma brincadeira Não, não Foi um trabalho mesmo Para uma disciplina Fizemos um telejornal humorístico Chamava-se telegazeta